Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Aqui vemos juntos as histórias do espírito Humberto de Campos, irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro que atualmente estamos estudando, Reportagens de Alentúmulo, nós que já entramos no sexto ano do nosso programa Escuta Que Aí Vem História. Nos nossos avisos de hoje, vamos lembrar aos amigos de irem até o site da Rádio Rio de Janeiro para terem acesso aos programas que já foram ao ar nas últimas semanas, assim também como os programas, os outros, todos os programas da grade da Rádio Rio de Janeiro e também ter informações sobre o Clube da Fraternidade, como podemos ajudar a manter a nossa Rádio Rio de Janeiro no ar. Então, lá no site nós teremos essas respostas. Também convidamos aos amigos a irem ao Facebook do programa Escuta Que Aí Vem História. Lá, semanalmente, após vir ao ar o programa em áudio na rádio, nós postamos na semana seguinte o programa em vídeo. Então, está lá mais um recurso de divulgação. Bom, conhecer a nossa página, curtam, compartilhem e assim sempre agradecemos o quanto nos ajudam na divulgação do trabalho. Hoje vamos ver a história de número 7 do livro Reportagens de Alentúmulo. E nessa história, que tem o título de O Transporte Revelador. O Transporte Revelador. Vai nos contar, Humberto de Campos, a história de Jovelino Soares. E o sonho de Jovelino de ser um médium de desdobramento, indo a instâncias e vendo coisas além do que os sentidos físicos proporcionam e quais as lições que ele vai receber ao final desta belíssima história. Vejamos juntos, então, o transporte revelador. Diz-nos, Humberto de Campos, Jovelino Soares, na sua vida calma de interior, desde algum tempo andava todo entregue às primeiras experiências mediúnicas. Não desprezava a pequena oficina de mecânica, onde, com a colaboração de alguns auxiliares, era mais ou menos o patrão de si mesmo. Entretanto, não se furtava as prosas longas com os amigos. Raro o cliente que, em trazendo máquinas a conserto, não lhe ouvisse extensas narrativas de casos pessoais. Andava impressionado, sobretudo, com os fenômenos de desdobramento. Colecionava apreciável bagagem literária nesse ramo dos conhecimentos espiritualistas. E lamentava que as suas faculdades incipientes, ou seja, primárias, não lhe proporcionassem os grandes voos. No entanto, dia e noite, procurava efetuar o tentame, ou seja, conseguir esse desdobramento. Às vezes, enquanto os empregados iam e vinham à cata de chaves ou parafusos, Lá estava o jovelino em concentrações reiteradas no aposento íntimo. Queria, a qualquer preço, realizar os transportes de grande envergadura. À noite, esquivava-se ao serviço humilde do bem. Porque não se contentava em confortar um doente, aplicando-lhe fluidos curadores, ou seja, o passe, ou reconfortantes, nem se conformava com o exame dos ensinamentos morais que as reuniões evangélicas ofereciam. Dava preferência a tentativas mais vastas. Não se haviam verificado importantes desdobramentos consensitivos diversos? Os livros científicos estavam repletos de relatórios nesse particular. Seus estudos e investigações prolongavam-se noite adentro. Por vezes, a esposa dedicada chamava-o a melhores entendimentos. Juvelino, não será mais razoável que te consagres ao trabalho profissional com assiduidade e devotamento? Chego a afligir-me por tua saúde. Creio que é muito justa a tua aspiração a maiores edificações espirituais. Contudo, suponho que deves metodizar, ou seja, dar um método, uma disciplina, aos teus esforços nesse plano, sem descurar dos deveres que condizem com a paz de nosso lar. Ou seja, não dar mais atenção aos fenômenos do que ao trabalho, ao sustento da família. O marido, com expressão quase rude, nos olhos frios, murmurava com tédio. Ora essa! Que falta a nossa casa? E concluía resmungando. Como sempre acontece, não me podes compreender. A companheira voltava humilde a novos argumentos, Evidenciando enorme ternura. Não me refiro às tuas experiências no sentido de condená-las. Conheço o valor da espiritualidade e não me internaria em considerações descabidas. Não posso, porém, aprovar os excessos a que te vens entregando desde algum tempo. Não nos falta pão à mesa, todavia, escasseia, falta a nossa tranquilidade doméstica. Teus hábitos estão fundamente alterados pelas demasiadas concentrações, sem qualquer observação de tempo ou conveniência. Jovelino, todavia, não a deixava terminar. Ignoras acaso meus propósitos? Perguntou irritado. Desconheces os poderes do homem que se torna senhor dos dons superiores da natureza psíquica? Espero obter os grandes transportes em breves dias. E numa antevisão das experiências gloriosas, exclamava de olhos parados, fixos na imensidade azul que se podia divisar além da janela aberta. Desdobrar-me, ver os céus ilimitados, conhecer a intimidade dos outros seres. A esposa afastava-se do visionário procurando disfarçar as torturantes preocupações que lhe ralavam a alma sensível. E por muito tempo, Jovelino Soares prosseguiu em suas práticas exaustivas, indiferente aos prejuízos domésticos. Mantinha-se nas atitudes de recolhimento, num esforço incessante. Entregava-se às fórmulas verbais, multiplicava os jejuns, onde havia muitos compromissos palavrosos, mas nenhuma espontaneidade. Quase como se tivesse que acontecer de uma forma meio miraculosa, não é? E o nosso Humberto de Campos continua. A situação permanecia nessa altura, quando, em noite de enorme esgotamento das energias físicas, o nosso amigo foi arrebatado a um sonho deslumbrante. Sentia-se, afinal, em prodigioso desdobramento. A região a que a portara, em voo rápido, coroava-se de infinita beleza. Palácios de neblina dourada, brilhavam aos seus olhos, extasiados, no cume de um monte adornado de luz, contemplava ele a cena, admirando a maravilha em humilde genuflexão. Então ele se prostou ali, humilde, diante do grande cenário. E o nosso Humberto de Campos continua. Leve ruído, denunciou a presença de alguém que parecia procurá-lo com interesse. O generoso benfeitor espiritual, que se adiantava, mostrou-lhe um sorriso bondoso e interrogou-o com doçura fraternal. Jovelino, a caridade augusta do Cristo permitiu que vieses até aqui. E estou pronto a atender-te. Que desejos do Senhor, com um impulso tão forte? Sentindo-se vitorioso, o interpelado respondeu. Valoroso emissário, desejo receber os dons do desdobramento espiritual lá no mundo. O mensageiro tomou uma atitude benevolente e esclareceu. Mas, já fizeste as experiências que a Terra te oferece nesse sentido? És um espírito desdobrado nas obrigações diversas? Podes ser pai, filho, irmão, amigo, servo ou mordomo ao mesmo tempo, sem inclinações prejudiciais, sabendo amar, corrigir, orientar, administrar, obedecer ou servir simultaneamente? Jovelino experimentou um choque intraduzível. Entendeu de relance a complexidade dos deveres que lhe eram exigidos e considerou. Reconheço, porém, pessoas que se desdobram sem tão grandes preocupações. O emissário respondeu-lhe com solicitude. Em geral, nem todos os frutos são colhidos na época adequada. E quase sempre, os frutos verdes são presa de crianças que os inutilizaram desastradamente. Diante da observação justa, que consubstanciavam o feixe de ensinamentos felizes, o visitante da esfera espiritual voltou a dizer, tentando explicar-se. Jovelino Talvez não tenha sido bastante claro. O que desejo é a permissão para os transportes sublimes da alma. E responde o mentor. Já efetuaste, porém, o aprendizado dessa natureza que o mundo te proporciona? Encontraste senhor de semelhante aquisição? Como te transportas da alegria para a dor? Da saúde para a enfermidade? Da união para a separação? Do conforto para as dificuldades? Guardas em tudo o mesmo padrão de confiança em Deus, portando-te em todas as circunstâncias, como em serviço de sua vontade e de seu amor? O espírito terrestre não conhecerá os transportes sublimes sem essa preparação justa. Jovelino Soares ficou atônito. Francamente, não havia pensado nisso. Embora se esforçasse, não encontrava recursos a fim de responder. O generoso mensageiro, percebendo-lhe a confusão natural, acariciou-lhe a fronte, a testa, com infinita bondade e falou brandamente. Teus serviços, entretanto, não estão perdidos. Fixa atenção, porque te conduzirei, neste momento, a melhor região que te podes manter com benefícios. Mais tarde, poderás atravessar os vastos domínios de outros mundos. O sistema solar exporá aos teus olhos maravilhas indescritíveis. Mas a solução do problema é igual ao da escada ou da montanha. É preciso equilibrar-se para subir. O lugar a que serás agora conduzido não é tão luminoso e, todavia, possui a sua beleza peculiar. É a zona compatível com a tua posição atual. Mesmo porque, bem sabes, que não se pode trair a classificação gradual da natureza. No entanto, se conseguires ver como se torna necessário, encontrarás aí numerosas maneiras de enriqueceres as tuas faculdades. Reconhecerás as diversas potências que permanecem a serviço da tua iluminação. Jovelino exultava, ou seja, estava tão feliz. A seu ver, ia, enfim, descortinar os segredos do céu. Não seria, naturalmente, arrebatado as constelações mais altas. Contudo, seria levado a regiões de sublime surpresa. O bondoso mensageiro estendeu-lhe a mão e disse em voz firme, Vamos! O mecânico, Jovelino era mecânico, experimentou o indefinível sensação de deslocamento. Guardava a impressão de que tombava sobre um abismo de luz. Daí, a momentos, acordou violentamente no leito. Como interpretar a visão inesquecível? Qual se for auxiliado por benfeitores invisíveis? Começou a fixar a atenção em si mesmo. Contemplou os pés e meditou nos benefícios que deles poderia auferir, poderia tirar, caminhando exclusivamente para a bondade. Deteve-se no exame das mãos e refletiu na imensidade de tarefas generosas que lhe era possível cumprir. E os olhos? Não conseguiria com eles realizar o trabalho de seleção perfeita da verdade e do bem, de modo a se afastar de todo o mal? E os ouvidos? Não seria justo convertê-los em arquivos de prudência e de sabedoria? Jovelino passou revista às faculdades comuns que ele tinha, não é? De que ele era portador, comuns. Identificando-lhes o valor que até então desconhecera. Não seriam elas, essas faculdades comuns. As potências preciosas concedidas por Deus para o bem de sua iluminação? E com esta pergunta, não seriam essas faculdades comuns, potências preciosas concedidas por Deus para o bem de sua iluminação, que Humberto de Campos conclui a história de Jovelino Soares e também nos convida a pensarmos, a pensarmos todos nós, nas nossas potências preciosas, não é? Nas nossas faculdades comuns. Muitas vezes vemos como a história de Jovelino que nos prendemos ao que não temos e ficamos, muitas vezes, insatisfeitos com o que não temos. E não aproveitamos para nos determos no que temos, no que a vida nos oferta, nos oferece, de recursos e são tantos. Mas, mas temos. E muitas vezes quando temos, não valorizamos. Muitas vezes é quando perdemos que passamos a dar valor. No caso de Jovelino, ele foi presenteado com uma viagem de aprendizado. E quando Humberto de Campos compartilha conosco essa história, nos leva com Jovelino para esta viagem também. para que possamos buscar perceber o que temos em nós que não andamos valorizando. O que temos em nós, a volta de nós, nos nossos relacionamentos, além dos nossos recursos próprios, simples, como a capacidade de vermos, de ouvirmos, de sentirmos em nosso rosto, a brisa, o vento, de sentirmos o gosto e sentirmos o perfume das flores, tantas, tantas preciosidades, e ele fala, não é, de potências preciosas, porque muitas vezes ouvimos dizer, mas está fedendo, está ruim, está calor, ou muito frio, e nós estamos sem prestar atenção que o nosso verbo se detém, muitas vezes, na insatisfação, na reclamação, nas queixas, que não nos levam a um estado mental, muito menos emocional, de equilíbrio, de paz e bem-estar. Isso tudo está ao nosso alcance, mas é preciso que tenhamos, como Jesus nos diz, vigilância e oração, para não cairmos neste tipo de tentação, na tentação de nos sentirmos insatisfeitos, injustiçados e não atendidos em nossas vontades e desejos, quando sabemos, ou deveríamos saber, que Deus, nosso Pai de infinito amor, quer apenas para nós o melhor e não permite, que passemos por nenhuma dificuldade menor que seja, que não seja estritamente necessário, para o nosso bem-estar, como espíritos imortais, porque é isso que efetivamente somos, apenas aqui, transitoriamente, passando pela experiência carnal. Portanto, todas as dificuldades e desafios que compõem a nossa vida aqui, têm um objetivo muito claro, de nos ajudar a perceber quem realmente somos, o que realmente fazemos aqui, e para onde realmente queremos ir. Para isso, temos a doutrina espírita. E é muito interessante, porque o nosso Humberto de Campos, nosso companheiro aqui, semanalmente, nos últimos seis anos, nos trazendo centenas de histórias, podemos dizer que, pelo menos, pelo menos, umas 600 histórias já, já estamos aqui, com ele, vendo juntos, todos, com os amigos da nossa rádio Rio de Janeiro, o quanto temos aprendido, o quanto vemos a doutrina espírita, marcando a vida de tantos personagens, no sentido de entendermos o que acontece nessas vidas, assim como também podemos entender o que acontece na nossa. Mas é um desafio, e eu não sei de onde veio. Veio da nossa necessidade de aprender. Mas nós queremos saber o ano, se foi no passado, se não foi, foi uma prova que eu pedi, não foi, está acontecendo, precisamos simplesmente reconhecer, está acontecendo, é uma realidade. Então eu vou procurar, buscar, fazer o melhor. E como ele disse, no caminho de subida, o equilíbrio é fundamental. Nós temos o Evangelho, nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita, nós temos o nosso anjo guardião, aproveitemos então. Que Jesus nos abençoe em nossas jornadas, semana que vem. Estaremos aqui de novo juntos, com mais um programa, Escuta Que Vem História, e o livro, Reportagens de Além Túmulo. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz.